Música Essa é uma agenda para as pessoas, para o planeta e pela prosperidade. As pessoas são um elemento fundamental nessa agenda. Nós dizemos que sem o envolvimento de todas as pessoas, é impossível que essa agenda tenha o alcance que nós esperamos. Há compromissos muito importantes nessa agenda e há esse apelo para que todos sejam envolvidos na busca desses objetivos e metas refletidos. Nós dizemos que o compromisso tem que primeiro passar por cada um, depois com sua família, com sua comunidade, seu município, seu país e seu planeta. O planeta é comum de todos e nós esperamos que em 2030, com o alcance dos objetivos e metas, nós tenhamos um mundo melhor. Então há questões de decisão em relação a compras, indo no supermercado, a decisão se aquele produto impacta menos ou mais o meio ambiente, a questão da economia da água, que é uma questão importante hoje em dia no Brasil, questões de energia, se você escolhe uma luz que seja menos impactante, enfim, há uma série de decisões que podem ser tomadas em âmbito doméstico. Todos nós somos chamados para participar conjuntamente dessa agenda, é uma agenda global e todos nós somos cidadãos globais e temos que buscar que esses objetivos sejam alcançados.